Bom dia pessoal, bom dia. Vamos começar mais um vídeo. Aqui eu vou samear umas verduras, porque no mês de setembro você pode semear abóbora, pimenta, beterraba ainda dá, cenoura ainda dá. Então, mas hoje eu vou fazer os meus potezinhos, para samear mais para frente. Aqui eu tenho, sabe aqueles rolinhos de papel higiênico que a gente tem em casa? Eu dobro, eu dobro aqui, assim e assim nas duas pontas, daí ele vai ficar uma bolinha. Aí eu pego, boto esterco com terra, meu esterco está aqui, misturei com terra e ali eu vou usar para samear. Ali eu já tenho mais uns vasos que eu ganhei, então eu botei pedra, abaixo, agora em cima eu vou botar terra, para depois eu samear mais alguma coisa ali. Valeu, vamos lá. Bom pessoal, ó, já enchi tudo. Aí achei um balde velhinho, né? Estava rachado, já aproveitei, já enchi também. Todo cheguinho agora. Agora eu vou colocar ali na sombra, vou molhar para plantar, semear. Eu vou semear, eu tenho pimenta dedo de bolsa, eu tenho pimenta biquinho, eu tenho uma outra, que agora eu não sei o nome, parece assim que nem um botão de flor. Eu tenho várias pimentas, então eu vou semear elas, né? Para depois transplantar elas. Tomate também, agora é época de tomate. Os tomates eu vou botar nesses aqui, ó. Porque daí eu já enterro eles, né? Porque com o tempo vai apodrecer o rolinho do papel, né? Porque é papel, daí vai apodrecer. Aí ali eu vou semear o tomate. Os pezinhos de tomate. Valeu? Vamos lá. Bem pessoal, eu quero mostrar para vocês também. Aqui, ó. Eu fiz esses copinhos, os rolinhos de papel higiênico. E eu peguei essas forminhas aqui, ó, de bolo. Que a gente compra aqui, bolo. E daí eles vêm dentro. O bolo. Daí a parte de baixo. Né? Onde fica o bolo. Eu não usei, porque eu tenho aqui. O prato do vaso. E aí aqui, ó. O que que eu plantei? Eu plantei aqui. Abóbora. Como esses dias aqui choveu muito. Eu não fiz o meu vídeo. Eu não continuei. Aí hoje está um dia maravilhoso. Um céu azul lindo, 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 lindo. Um céu lindo maravilhoso. Então, onde eu aproveitei para continuar meu vídeo. Tanto é, que observar. Aqui, ó. Já está nascendo uma sementinha da minha abóbora. Isso aqui, com a chuva, ficou meio fora demais. Aqui já está nascendo uma abobrinha minha. E aqui, são as minhas pimentas. Eu tenho pimenta dedo de moça. Eu tenho pimenta biquinho. E tem uma outra pimenta, que agora eu não me lembro o nome. Mas aí na descrição do vídeo eu vou escrever. Valeu. Vamos ver como é que elas vão vir. Não vai nascer tudo, tudo, tudo. Bem, pessoal. Aqui em Blumenau está chovendo. E chovendo muito. Então, o colono tem que fazer, inventar outro trabalho. Porque na roça não dá de fazer nada. Então, é dia de fazer o quê? Debulhar milho. Quem planta, colhe, né? Quando tu tem, é assim, ó. Aí tu debulha. Bota ali, ó. Olha ali, ó. Olha lá, essa está debulhando milho. Olha ali, ó. Olha só. Aí depois, ele vai colocar ali, nessa máquina aqui. E tem aquele motor, ó. Também foi ele que adaptou, ele que fez, né? Esse motorzinho que eu depois eu mostro pra vocês como é que ele faz funcionar. Olha aí, ó. Vamos que vamos, ó. Olha só. Olha só. Aqui na rua está chovendo. Olha só. Está chovendo bastante. Olha só. Aí tem que inventar outra coisa pra fazer. Então, estamos aí. Bem, agora vamos aí pra parte 2. Moer. Como se moe. Tá vendo? Tá vendo? Ele tinha essa pecinha ali. Aí ele adaptou esse motor. Aquela... Roda ali, ó. Aí ele fez um corte, ó. Aí... Olha só. Olha só, olha só. No instantinho, tá vendo? Esse é o milho que a gente plantou ano passado. E ainda tem, ó. Aí, conforme precisa pras galinhas, ele vai fazendo, ó. Ali ele aperta pra ficar mais fino, mais grosso. Ele regula ali, ó. Como ele quer a grossura do carolo pras galinhas. Galinha, marreca, pato. Ai, ai, ó. Bem, pessoal. Vamos fazer hoje um adubo orgânico. O NPK, um adubo orgânico, é nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio, ele é bom pras folhas, folhagem e crescimento. O fósforo estimula o crescimento. E o potássio, ele ajuda nas raízes a fortificar a planta. Como aqui em casa a banana tá se estragando, ó. Já tá muito madura. Ovo, eu jogo ali num cantinho, né. Depois eu vou lá, amasso e coloco nas plantas. Então, hoje eu vou usar, nesse adubo orgânico, um dente de alho, um litro de água e 100 ml de leite. Aqui tá minha garrafa, né, com funil. A garrafa, ela tem que ser maior do que o tanto de água que você vai usar no produto. Por quê? Depois de pronto, vai colocar aqui dentro e vai esperar 15 dias. Isso vai afermentar. Como vai afermentar? Tem que ter espaço dentro da garrafa pra ela não explodir. Então, sempre usa uma garrafa bem grandona, de 2 litros. Porque aqui vai dar 1 litro, mais 100 ml de leite. Leite vai dar 1 litro e 100 ml. Então, se usar uma garrafa pet de 2 litros, é ótimo. Eu vou picar. Ai, eu ia me esquecendo de outra coisa. Quase que eu esqueço. A minha borra de café. A minha borra de café também. Que eu tenho aqui, né. Que eu vou colocando aqui, né. Que eu uso, daí eu deixo pra secar, né. Então, tem a minha borra de café também. Que eu ia me esquecendo dela, minha amada. Então, eu vou colocar agora aqui dentro do litificador. 3 colheres bem generosas de borra de café. Vou picar essas 3 bananas. Tem um pouquinho mais, porque elas estão meia finhas, daí eu botei um pouquinho mais. 3 cascas de 3 ovos. O meu dente de alho. O meu leite. Aqui dentro, nesse litro de água. Eu vou bater tudo bem batido, bem batido. E depois eu vou colocar aqui dentro. Daí, a gente volta. Ó, tá batendo. Batei, bati, 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 bati bem, ó. Pronto. Tá batido, ó. Agora eu vou colocar aqui dentro do meu litro. Já volto. Bem, ó. Tá aqui agora na minha garrafa. Tá tudo aqui. E assim, ó. Eu vou deixar 15 dias agora ficar aqui. E depois eu vou pegar, vou coar e vou botar no meu borrificador e vou passar nas plantas. Porque o alho, o alho, ele é um fungicida. Ele ajuda a coxonilha, essas coisas, né? E o ovo é cálcio. Tanto é que na hora que a gente vai colocar aqui, fica muito no litroificador. Aí coloca um pouquinho mais de água pra aproveitar bastante. Porque, ó, ainda ficou. Porque o ovo é muito bom. É cálcio pras plantas, né? Então, daí bota um pouquinho mais de água. Não tem problema, né? E coloca aqui. Agora vamos deixar guardado 15 dias. E depois eu vou coar e vou começar a plantar, a passar nas minhas plantas. Porque essa semana eu sameei abóbora. Eu sameei pimenta. Cebola. Um monte de verdura. E daí, então, daqui mais alguns dias a gente vai precisar pra fortalecer as plantinhas, né? Então, vamos lá. Vamos. Aí eu vou mostrando pra vocês, né? Como tá as plantas e como elas vão ficar. Pra vocês verem como isso ajuda. Valeu? Bem, pessoal. Esse vídeo dessa semana vai ser um pouquinho de tudo. E agora eu vou mostrar pra vocês como o Alaerto deixou, ó, a lagoa. Como é que já tá a lagoa, olha. Ele já fez todo o muro, ó. Vai ficar um espaço bem grande aqui, né? Vai dar de plantar verdura. Sei lá. A gente não sabe ainda o que a gente vai inventar. E aqui ele tá na lagoa dos patos e marrecos, ó. Agora ele tá tirando esse barro que ele vai colocar aqui, né? Onde ficou esse buraco todo grande aí. Ele tá colocando. Aí ele vai tirar esse epim aqui, né? Que a gente já tá colhendo. Já colheu um bom pedaço. Aí ele vai terminar de tirar. Aí depois ele vai fazer uma cerca. E aqui nesse canto a gente vai fazer o viver das galinhas. Aqui assim vai ser, ó. Aqui nesse canto aqui ele vai fazer. Mas é mais pra frente. Mas olha que lindo que tá tudo. Olha só. Que grande que ficou, minha gente. Olha que coisa mais linda. E ali tá ele, coitadinho. Não sei como é que ele arruma tanta força. Eu me pergunto. Olha só. Tá retirando todo esse barro pra lá. Tá colocando pra lá, ó. Aí aqui também vai ficar bem grandão, ó. Olha que lindo. Sem palavras isso aqui vai ficar. Vai ficar um palácio pros patos e barrecos e tudo mais. Vai ficar um palácio. Pra lá. Vai ficar um palácio. Vai ficar um palácio. Tá colocado. Obrigado.